A artrite é uma condição inflamatória que pode causar dor, inchaço e rigidez nas articulações. O tratamento muitas vezes inclui medicamentos de alto custo, especialmente em casos mais graves que não respondem a tratamentos convencionais. Abaixo, listamos 10 medicamentos frequentemente prescritos para artrite, incluindo suas indicações e possíveis efeitos colaterais. Adalimumab, o Mira. Indicação, usado no tratamento de artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, artrite psoriática e outras condições autoimunes. Efeitos colaterais, reações no local da injeção, infecções respiratórias, dor de cabeça e aumento do risco de linfoma. Etanercept, embrel. Indicação, indicado para artrite reumatoide, artrite psoriática e artrite idiopática juvenil. Efeitos colaterais, reações no local da injeção, dor de cabeça, infecções e possíveis reações alérgicas. Infliximab, Remicad. Indicação, utilizado em artrite reumatoide, doença de Cro, colite ulcerativa e artrite psoriática. Efeitos colaterais, infecções, reações infusionais, dor abdominal e risco aumentado de câncer. Tocilizumab, actemra. Indicação, recomendada para artrite reumatoide e artrite idiopática juvenil. Efeitos colaterais, infecções, aumento de enzimas hepáticas e redução de plaquetas. Ritucimab, rituxa. Indicação, utilizado para artrite reumatoide em pacientes que não responderam a outros tratamentos e para certos tipos de linfoma. Efeitos colaterais, reações infusionais, infecções graves e diminuição das células B no sangue. Golimumab, simponi. Indicação, indicado para artrite reumatoide, artrite psoriática e colite ulcerativa. Efeitos colaterais, reações no local da injeção, infecções e risco de reações alérgicas. Sertolizumab e pegol, cinzia. Indicação, usado no tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriática e doença de Cro. Efeitos colaterais, infecções, dor no local da injeção e dor abdominal. Abatacept, orencia. Indicação, para artrite reumatoide em adultos e artrite idiopática juvenil em crianças. Efeitos colaterais, infecções respiratórias, dor de cabeça e possíveis reações alérgicas. Belimumab, bem lista. Indicação, indicado especificamente para lupus eritematoso sistêmico, mas também usado em artrite relacionada ao lupus. Efeitos colaterais, náuseas, febre, reações infusionais e aumento do risco de infecções. Secoquinumab, cosentix. Indicação, utilizado para artrite psoriática e espondilite anquilosante. Efeitos colaterais, infecções, diarreia e possível aumento do risco de infecções fúngicas. Esses medicamentos são frequentemente essenciais para a gestão da artrite, proporcionando alívio significativo dos sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Porém, devido aos seus custos elevados e potenciais efeitos colaterais, é fundamental que o uso de qualquer um desses medicamentos seja supervisionado por um médico especializado. Discussões abertas sobre os riscos e benefícios, assim como monitoramento regular, são essenciais para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.